Chegou a denúncia de que o pessoal iria vir aqui, o pessoal de Patinga estaria vindo aqui para pegar essa droga. Os militares então começou a acompanhar, fazer o acompanhamento e quando certificaram de que eles estavam na posse da droga, eles conseguiram proceder à abordagem e como os militares já estavam precavidos, já sabiam quantas pessoas tinham no veículo, já estavam acompanhando, então a abordagem foi até tranquila, as duas viaturas nossas noturnas conseguiu proceder a essa abordagem e é um jargão que é utilizado, nesse caso a casa caiu de fato, eles não tiveram reação, não tiveram como dispensar aquela droga, era uma quantidade grande de droga e durante a abordagem eles estavam muito nervosos, antes mesmo da localização da droga os militares perceberam o nervosismo, um deles estava inclusive muito tremulo e aí já percebeu que tinha, que se confirmou de fato que eles estavam com alguma coisa ilícita e procederam à busca, de fato foi localizado as drogas e os indivíduos foram presos. E o trabalho bastante que ajuda vocês, uma ferramenta de trabalho é a questão do olho vivo, que vocês passaram a monitorar as câmeras até ver onde que esses veículos estavam passando. Exatamente, o olho vivo, todas as entrevistas que eu falo é um recurso, uma ferramenta excelente e facilitou demais o trabalho, inclusive na hora de fazer o cerco, o local melhor para se proceder essa abordagem, o melhor momento de fazer a abordagem, então ajudou demais. Foi feito o acompanhamento através do olho vivo e na hora certa, no melhor momento, aconteceu ali a abordagem e o êxito na apreensão da droga e na prisão dos autores.